Diretamente é, restante logo Eu sou mais um favelado que veio do cocô Sou determinado em fazer acontecer Ontem humilhado, hoje exaltado É recompensado aquele que crê Permaneceu no baixo, mas sonhou no alto Todo recompensa foi no amanhecer Se o jogo virou, Deus que seja louvado Pois eu fiz acontecer Vou de beia-meia, mas já fui de paique Fui menosprezado por outra condição Foguete, rouca, alto, recalca, espalha, baixa Giro de superação Quase chegar no pódio, foi no passo a passo A promessa não morre não Quem te prometeu mora lá no alto De lá vem motivação É só questão de acreditar Quem prometeu, falou e vai dar É só questão de acreditar Quem prometeu, falou e vai dar DJ G DJ G DJ G Mesmo sem ter nada ele ainda tinha fé Teve Deus no pouco e muito elitidão Mesmo tendo ele tava na pior Toda noite eu via que ele agradeceu Mesmo tendo o vaguinho se desfeguecia O cara lá de cima tava trabalhando A fé move montanha dele e muda vidas Confia no Senhor que ele tá te ajudando Quem não tinha nada hoje vê que pode Quem contar com Deus não precisa de sorte Vendo só belado fera nas crianças E muita esperança Eu pedi pra Deus Ele me deu Jamie tá bem em casa, falta nada Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa Pedi pra Deus Ele me deu Jamie tá bem em casa, falta nada Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa Tive um encontro com Deus E nós trocou mó ideia Vários conselhos que deu Até ajudo fazer esse poema Sabe aquele carro meu Que eu ando lá na favela Pois é ele que me deu Que ele sabe o tanto que eu ralei de bicicleta Deixei pra trás o que não me leva pra frente Coce pra perto só tem se é gente na gente Se te eu falar é que eu quero é nota diferente Mudei meus planos, meu caminho e minha mente Vai da favela pro mundo Realizando sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Da favela pro mundo Realizando sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Deus é o dono Deus é o dono Deus é o dono Deus é o dono Confiante eu vou com muita fé no rei E muita humildade pra poder chegar Mas sorte que nunca eu sempre estarei Que é daqueles brinco desacreditar Vocês lembram daquela última vez Que do meu sonho tu chegou a carnalhar Hoje se perguntam o que é que ele fez Pra poder tá sim, pra poder tá lá Quer saber o segredo do sucesso Eu não sei dizer, pois não chegou minha vez ainda Tô torcendo pra que a vez do próximo dê certo Pra que ele também possa torcer lá na minha vez Vocês quer tá junto, mais do que cês seis Quis me atrasar, mas voltarão de rap Nada cai do céu, mas minha força ventila principalmente a fé Pois é Quando o barco virou, pude ver que que tava na maré Só tinha eu, mas em Deus eu sempre mantive a fé Quando eu tava na lama, esse cara que me deu a mão Tá torcendo pela minha vitória Ao contrário de uns que se diz bem Na fé de Jó eu fui com Deus Sei que as coisas fluem Vão te criticar, vão te apunhar Basta acreditar, a hora vai chegar Se chegar no topo, olha a caminhada Pra nunca se esquecer de onde veio a semente Tá pensando em investir uma parada Seja consciente, bote Deus na frente Quantos não contou com Deus, tá na atividade Hoje é em cima da laje, lutando pela favela Quantos na droga morreu, quantos se perdeu Dei valor a quem quer bênalti pelo sonho da velha Vai ter barreiras, batalhas, muralhas, mas Deus é contigo Mostre que é capaz e pode mais sem ser pouco, está um perigo Quantos dizia fechar, não sobrou Quando o momento for preciso Deixe um recado, se apega e dê o seu verdadeiro amigo Dá, dá, dá Tchau, tchau, tchau